Três carecas para contar a vida de um deles. Marcos das Neves, Tucano, para você! Olá, gente, bem-vindos ao Million Mylar Club. Eu estou aqui com Marcos das Neves, o Tucano, e também com Henrique Oliveira, que é o nosso colaborador do Million Mylar Club. Estamos aqui para falar sobre o Tucano. Um amigo de muitos anos, e agora ele vai nos contar sobre a sua história. Tucano, conte um pouco de você. Eu vou tentar, Adriano. Primeiro prazer falar com você, com Henrique. Muito bom estar aqui. E eu vou tentar fazer um resumo, porque são muitas coisas e muito tempo. Eu tenho hoje 66 anos de idade, eu comecei aos 15. Então, lá se vai mais de meio século de atividades, e sempre atividades ligadas com muita gente. Sempre minhas atividades envolveram muita gente. Eu comecei com a primeira equipe de som de Goiânia, em 1970, junto com o Lafaitinho Campos, com o Marco Antônio Vieira de Brito. Eu acho que foi a primeira. Se não foi, foi uma das primeiras. Eu não conheci outra naquela época. Depois, em 1973, eu entrei no Colégio Carlos Chagas. O Colégio Carlos Chagas dominava a cidade. Tinha mais de 17 mil alunos naquela época. Eram várias sedes. Sede no setor oeste, sede em Campinas, sede no setor universitário, enorme. Sede no centro, três sedes no centro. Então, durante esse tempo, eu sempre dei aula no Carlos Chagas. Logo depois, com o advento da discoteca, eu montei a maior discoteca de Goiânia. Acredito que é a única, talvez. E como casa noturna, foi a casa noturna com maior capacidade. Cabiam lá mais de mil pessoas por noite. Depois da discoteca, da noite, eu fui para a televisão. Eu trabalhei durante quase 20 anos na televisão, dos anos 80 até quase início dos anos 2000. Passei por todas as emissoras da cidade, exceto a TV Anhanguero. Passei pela Bandeirantes, na época, para o Central, pelo SBT, que é a TV Serra Dourada, pela Record, enfim. Todas elas. Nesse meio tempo, eu montei o Tucanos Bar, ali na Praça de Tamadaré, que era um bar voltado para música ao vivo. Também fez muito sucesso. Foi lá que eu conheci o Henrique Oliveira. Iniciei as transmissões ao vivo de grandes eventos. Ainda não existia isso. Eu transmiti, por exemplo, a festa da pecuária ao vivo, com estúdio lá na pecuária. Depois eu fiz as transmissões dos carnavais de clube de Goiânia. Comecei fazendo a primeira transmissão no Jóquim, e depois eu me estabeleci no Jaó. Eu transmiti o carnaval do Jaó ao vivo durante três anos consecutivos. Enquanto isso, eu escrevia no Jornal Diário da Manhã. Daí eu pulei para produzir shows. Esses shows casaram com o carnaval, com a experiência que eu já tinha. Eu tive a primeira companhia de micareta do estado, chamava Axé Goiânia, e depois virou Carná Goiânia. Eu levei o Trio Elétrico com bandas para dezenas de cidades do interior. Fiz várias apresentações em Goiânia. Teve um ano que eu levei o Lodum para o carnaval do clube Jaó. Levei Sol para Contradiar, levei Ivete Sangalo, que na época era a cantora da banda Eva, e várias atrações. E, ao mesmo tempo, eu trazia outros tipos de shows também. Os primeiros shows com duplas, Leandro e Leonardo, enfim. Eu produzi. Isso envolvendo sempre muita gente. Na virada do século, no ano 2000, eu montei uma escola no Jaó, e lá no clube Jaó, dentro do clube Jaó, e junto com o Berocã, eu fiquei com essa escola durante muito tempo, quase 18 anos. Antes de sair da escola, eu fui para a Secretaria de Educação para implantar um sistema de ensino que eu tinha desenvolvido na escola. Na Secretaria de Educação, eu fui superintendente executivo, e depois fui guindado para ser Secretário Estadual de Educação. Também, porque ele é só de professores, a Secretaria de Educação tem mais de 40 mil contratados e outro tanto de contratos temporários. após isso, terminada a minha gestão na Secretaria de Educação, eu me mudei para os Estados Unidos no início de 2009, onde eu pretendia fazer dois anos de especialização e depois eu voltaria para a Goiânia, mas veio a pandemia, e isso me atrasou dois anos, talvez, até três, e eu continuo aqui na Flórida fazendo especialização em Educação. É uma trajetória bem longa. Interessante. Quem quer que tenha um cachorro aí que eu vou dar um... É o seu. Não, é a minha rua aqui. Segue o fluxo, segue o fluxo. O cachorro aqui é o seguinte. Quanto mais eu penso nele, mais ele late. Dá uma maracujina para ele. Eu pensei que fosse aquele seu aí. Não, vira lata, eu não late. O cachorro que lata na cadeira é só ele. Ai, ai. Não, é tanta informação que a gente tem que abrir o pacote e começar a separar em partes. Entendeu? Me conta um pouquinho sobre a sua época de docência, enquanto você estava no Carlos Chagas. Como é que foi essa parte inicial da sua carreira, trabalhando aí em uma Goiânia que ainda era uma cidade consideradamente pequena, se você comparasse com São Paulo ou outras cidades? Então, todo mundo se conhecia. Me conta um pouquinho sobre esse lado seu, quando você começou. Era uma Goiânia provinciana, Adriano. A Goiânia tinha aproximadamente 400 mil habitantes. Como eu disse, o Carlos Chagas dominava. Então, eu dava aula para 17 mil alunos. Isso aí, você conta com os pais e tudo, dá quase a metade da cidade. E é importante dizer que, naquela época, as escolas eram um pouco diferentes. Eram salas gigantescas. O professor tinha que dar aula com microfone e caixa de som, porque eram, normalmente, 300 alunos por cada sala de aula. E o professor era uma espécie de atração. O professor tinha que fazer uma... O professor que não fizesse ali uma performancezinha não conseguia atrair a atenção de 300 pessoas. Você vai dar aula de biologia, por exemplo, que era o meu caso, e atrair a atenção de 300 adolescentes. Quer dizer, a gente dava um showzinho particular ali em cada aula. Eu fui seu aluno, cara. Eu fui seu aluno lá no Carlos Chagas, em 1984, lá na Avenida Goiás. E eu ia falar exatamente... Pois é, então, você lembra que tinha que... Você, o macarrão, vocês tinham uma espécie de uma aura. E tinha alguns também, o professor Gerson, de Química, ele tinha uma aura que parecia que toda hora ele ia brincar, mas ele nunca fazia brincadeira. Ele tinha uma cara assim, né? Então, todos os professores realmente... Ali surgiu isso, né? Esses professores que hoje são cheios de piadinha e de musiquinha. Começou lá com você, eu me lembro disso. Exatamente. Eu ensaiava as aulas, Henrique. Eu chegava aí, eu, o Ademir Amor, o próprio Macarrão. Nós ensaiavamos, porque realmente era difícil você atrair a atenção e segurar a atenção dos alunos. Então, aquele professor que chegava, escrevia no quadro e era burocrático, ninguém prestava atenção. Você tinha que realmente juntar à aula uma apresentação, vamos dizer assim, performática, mais artística, piadinha, tom de voz, etc. Era uma espécie de um talento que você tinha para dar aula em salas grandes. E eu sempre me ditei muito bem. Um stand-up teacher. Exatamente. Stand-up teacher. Exatamente. Era um stand-up teacher. Muito bem colocado. E o Carlos Chagas, o Adriano, realmente era uma potência. Nós produzimos, por exemplo, o maior e melhor festival de música da cidade. Depois veio o Arthur Rezende com comunicação, mas o nosso era secundarista, era só do Carlos Chagas. Era imenso. Nós lotávamos ginásios. O Ginásio Rio Vermelho já existia. Então, foi uma época muito boa. Foi a base da minha vida. Até hoje, eu me considero, antes de tudo, professor. Antes de qualquer outra profissão, eu sou formado em saneamento, sou sanitarista, sou biólogo, mas eu me considero, como profissão, como professor. Isso aí eu não abro mão, porque é a profissão que mais me realiza como profissional, como ser humano. Tucano, mas nessa fase sua de professor, e que começaram a surgir esses professores atores, eles atuavam, não só davam aula, ali começou também a surgir o artista tucano. Porque o tucano também é artista. O tucano faz pôr de festival, cantou em festival, compôs música para festival, tinha o show do apagador. Exatamente. Que juntava toda essa galera aí para fazer o show. Como é que era isso? Como é que era essa história de personificar esse professor e de levar isso para um palco de verdade, para um teatro, para um show? Pois é. O show do apagador foi uma cópia descarada e assumida do show do esqueleto. Show do esqueleto. Show do esqueleto, histórico na história de Goiânia, feito pelos estudantes de medicina. Durante muitos anos, foi um sucesso estrondoso na Goiânia provinciana daquela época e até muito tempo depois. Então, eu e o Ademir Amor, como nós éramos participantes do show do esqueleto, nós montamos o show do apagador, que era esquetes, pequenos quadros, também voltado para o humor. E nós fizemos isso. Eu me lembro muito bem, acho que você estava lá no Teatro Goiânia. Nós lotamos o Teatro Goiânia duas noites seguidas. Realmente, eu sempre tive essa... Eu tocava violão, cantava, nunca cantei bem, nunca toquei violão bem. Mas eu me virava. Teve uma época que tinha um grupo musical de Goiânia que dominava a cena, que era a turma da batucada. Fernandinho Sofoneiro, Paulão, etc. Até hoje eles tocam. Eu participava da turma da batucada também. Então, como você vê, sempre a minha vida, Henrique Drano, foi ligada a um número muito grande de pessoas. Na escola, nos shows, na docência, em todas as minhas... Na televisão, em todas as minhas atividades. Eu fui duas vezes, eu fiz um programa que foi líder de audiência, mesmo não sendo na Globo. Um deles foi o programa Focus, no sábado de manhã, que durante muito tempo foi líder de audiência, o que era uma coisa espantosa, porque não estava na Globo, não estava no SBT. E também um policial que chamava... Barra Pesada. Eu apresentava, eu, o Leleco, e tinha um repórter. Eu esqueci, Deco Martins, que era muito... A gente fazia um programa desse aí, na TV aqui em Goiânia. É, mas na época era novidade. E eu introduzi, Henrique e André, na época, a internet. A internet era completa novidade. Então, eu ficava com o computador no estúdio, pegando a participação dos telespectadores através da internet. Era uma coisa, assim, novíssima, em termos de televisão, para a Goiânia. Então, foi uma época muito boa, essa época. Isso eu estou falando aí de 84, 85. Tá. Só que eu vi que você atropelou um pouco isso, você já foi direto para a televisão. Eu queria saber um pouquinho sobre o Tucano's Bar. Porque eu me lembro de ver... Eu devia ter uns 14 anos, eu não sou tão velho quanto vocês, né? Mas eu lembro de passar na frente e morrer de vontade de ir fazer farra no Tucano's Bar. Me conta um pouco. Eu acho que é Tucano's Bar que chamava, não é isso? Chamava Tucano's Bar. Ele era um bar metido à besta, porque era um boteco. Esse também ali? Era um boteco de duas portas pequenininhos. Mas a calçada na frente era muito grande e tinha o estacionamento da TV Goiá do lado. Então, eu espalhava ali cerca de 70, 80 mesas. Ninguém entrava no bar, porque não tinha como. Era só para o banheiro e pronto. E o bar era para servir as pessoas. Então, os garçons ficavam, ia no balcão, ia na mesa. É mais ou menos como hoje ainda existe, eu acho que sim, o Tainacan. O Tainacan também é assim. Ele lota com mesas na calçada. Então, eu lotava. Agora, o que era o chamariz do Tucano's Bar? Eram os melhores músicos de Goiânia. Então, eu tive lá Pádua, que tocava regularmente. Gustavo Veiga, que tocava regularmente. Um dos grandes cantores da noite, ele se escava lá e acabou tocando na Casa Portuguesa com o Henrique Oliveira. Então, vários cantores famosos daquela época, eu já não lembro mais quantos foram, mas eram vários. Eu lembro bem do Gustavinho e do Pádua. Faziam apresentação lá. E era um negócio assim, bem intimista, porque não tinha palco. O cantor ficava ali quase que no meio do público cantando. Era muito bom, era um bar totalmente informal. E por isso lotava. Lotava, assim, e as outras casas perto não lotavam tanto quanto aquele barzinho de duas portinhas numa... Como é que chama? Ficam muitas lojas assim? Agora eu já esqueci. Era uma galeriazinha. Era uma galeriazinha com seis lojas, eu usava duas portas. Era um bar muito atrevido. Que eu me lembro, tocava lá o Gustavo no dia, o Pádua no outro. Eu tocava toda quinta. E tinha o João Bolívar, que ia muito lá também. O João Bolívar, o parceiro do Marcelo Barra, né? O João Bolívar? Não, o João Bolívar era parceiro de composição. Era do Carlos Brandão, do Gilberto Corrêa. Exatamente. O Gilberto Corrêa tocava lá de vez em quando também. Enfim, era o melhor que nós tínhamos na música de barzinho até então. Eu acho que foi o auge, não por causa do Tucano, por causa de vários bares também, como o Zero Bar, que fizeram história. Foi o auge da música goiana, foi naquela época. Onde surgiram todos que até hoje estão aí. Está sem áudio, Adriano. O Adriano está mudo. É muito interessante, porque foi uma época que a cultura goiana expandiu, tanto na música quanto em outras artes. E como é que veio? O que é que veio primeiro? Veio a televisão ou veio o Tucano, o Night Club? Me explica como é que é essa história. Qual foi o próximo passo da sua vida? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações a cada vídeo que postarmos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho